E essa vai especialmente pra toda a galera do Maranhão Chama! Chama! Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois herdeiros Grana confere aí, ratinho confere aí É tanta cabeça de cada conta eu já perdi A terra tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois herdeiros Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois herdeiros Bruno Rangel, o pateado do forró Senhor Botequeiro, disseram que aqui nessa cidade Esse remédio pra curar a saudade Só quem vem é o senhor Senhor Botequeiro, tô precisando de cuidado É que meu caso foi desenganado A saudade que desenganou E trago uma dose daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar E que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro, esse tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui eu só saio De alma limpa e coração novo Alô galera do Boteco Coloca Bruno Ranjão pra tocar aí meu filho E tira o pé, tira o pé, tira o pé Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro, disseram que aqui nessa cidade Esse remédio pra curar a saudade Só quem vem é o senhor Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro, tô precisando de cuidado É que meu caso foi desenganado A saudade que desenganou E trago uma dose daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar E que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Senhor Botequeiro, esse tratamento vai lhe dar trabalho De alma limpa e coração novo É, senhor Botequeiro Parece que eu achei o remédio pra curar a saudade E tira o pé, e tira o pé, e tira o pé Isso é Bruno Rangel, menino Bruno Rangel O prateado do forró E essa vai especialmente pra meu empresário Adailton JP Tira o pé, tira o pé, tira o pé Ah, se o tempo pudesse voltar Eu ia cuidar mais do nosso amor Eu nunca ia te fazer chorar Tô passando na pele tudo que passou Se eu te magoei, te vi chorar Desculpe, não foi minha intenção Tudo que eu mais quis foi te amar E te fazer feliz o seu coração Mas você me deixou E partiu sem razão Na hora do adeus Foi tão doido Como eu chorei Feito menino Vem você partir Me deixando aqui Me deixando aqui Porque foi embora Pra longe de mim Na hora do adeus Foi tão doido Como eu chorei Feito menino Vem você partir Me deixando aqui Me deixando aqui Porque foi embora Pra longe de mim Se o tempo pudesse voltar Eu ia cuidar mais do nosso amor Eu nunca ia te fazer chorar Eu nunca ia te fazer chorar Tô passando na pele tudo que passou Se eu te magoei, te vi chorar Desculpe, não foi minha intenção Tudo que eu mais quis foi te amar E te fazer feliz o seu coração Mas você me deixou Mas você me deixou E partiu sem razão Na hora do adeus Foi tão doido Como eu chorei Feito menino Vem você partir Me deixando aqui Porque foi embora Pra longe de mim Porque foi embora Na hora do adeus Foi tão doido Como eu chorei Feito menino Feito menino Vem você partir Vem deixando aqui Porque foi embora Porque foi embora Pra longe de mim Que foi embora Que foi embora Que foi embora Que foi embora Telmo O prateado do viz O prateado do viz Para mim cê é a mais linda de toda a cidade Apesar da pouquidade sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor Você não me abandonou, tu não ser minha mulher Posso não ser delicado e desculpar meu jeito Minhas mãos só tem calo, mas dentro do peito Tem amor demais, guardei só pra você Deixa esse povo falar, mas quero te dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto, de bom coração Fazer um amor sincero, entregue em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto, de bom coração Fazer um amor sincero, entregue em suas mãos Vem dançar comigo assim, ó, coladinho, coladinho E tira o pé, tira o pé, tira o pé Para mim cê é a mais linda de toda a cidade Apesar da pouquidade sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor Você não me abandona, eu trouxe minha mulher Posso não ser delicado e desculpar meu jeito Minhas mãos só tem calo, mas dentro do peito Tem amor demais, guardei só pra você Deixa esse povo falar, mas quero te dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto, de bom coração Mas tem amor sincero, entregue em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto, de bom coração Mas tem amor sincero, entregue em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto de bom coração Mas tem um amor sincero entregue em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou matuto de bom coração Mas tem um amor sincero entregue em suas mãos A CIDADE NO BRASIL